Ó, esse camarada aqui, Jefferson, ele é de... Demorou bastante o negócio que foi em cima. O Jefferson, ele é de Fortaleza, lá, ó, Ceará. E o Heitor Cabral daqui é da terra do nosso querido Barba Recife. Eu tenho uma denúncia. Ele recusou o convite pra estar aqui com a gente hoje. Fiquei tão triste. Eu nem sabia que ele tinha sido convidado. Sonoplasta, música triste. Ele foi convidado? Porque ele colocou no Instagram dele. E ele tá aí até domingo. Em São Paulo até domingo. É porque ele ganhou o ingresso pra ir pulando a palusa. Legal, hein? E ele está... Ele estava hoje no almoço aí. Aí eu falei... Vem pra live, Barba. Aí ele... Ó, olha a conversa. Olha a esperança que foi... Não sei se eu quero ver, não. A esperança que foi me dada. Bom, eu quero que você seja testemunha aqui. Não é Jeová, mas olha só. É... Tá aqui, ó. Ele pergunta, que horas? Aí eu, nove horas. Aí ele já pergunta o nome da rua. É essa rua mesmo? Opa, vai vir. Aí ele fica em silêncio por duas horas. Aí eu falo... Então, me avisa, tá? Aí ele... Não consigo beber. Já era pra eu ter saído. Prometo a próxima, certeza. Detalhe que essa já é a próxima. Essa que ele negou o convite, que ele não veio. Paulo Barba. Já é a próxima. Paulo Barba. Paulo Barba. Recusou em outro momento e falou que nessa seria certeza. Eu vou falar pra você. Aí, ó. Outro também recusou aqui, ó. Gustavo. Outro que também está próximo do Barba. Que eu fiquei muito triste. Esse eu fiquei muito triste mesmo. O Barba é só a Draminha. Esse aqui, ó. Draminha. Ah, não. Ele tá aqui? Também tá aqui. O PH Santos também está em São Paulo. Também. Ele falou o quê? Falou que não vai rolar. Mas fico aqui a semana toda. Ou seja, ele tá tripudiano. Não vai rolar, mas tô aqui a semana toda e não vou. Exatamente. Eu tô bem triste com os povo do Norte que não querem vir pra live. Norte, aí vocês avacalhou, né? Avacalei. São do Nordeste. Desculpa.